Um outro ponto, assim, que chama bastante atenção na clínica são comorbidades, né? Então, assim, frequentemente, e umas coisas até interessantes, né? Porque, sei lá, se de 10 você não podia dar o diagnóstico concomitante de depressão com um TAG, com transversalidade generalizada, se de 11 ampliou isso e agora é possível. Mas nesse aspecto, assim, ok, né? Quando a gente tá falando de depressão, ainda o tratamento ali, se for um primeiro episódio, vai coincidir, eu vou, basicamente, acertar os dois alvos ali, se eu escolher um inibidor seletivo, por exemplo. Agora temos outras condições que é mais difícil, por exemplo, transtorno bipolar e ansiedade, TDAH e ansiedade. Como é que você lida com isso, assim, professor Marcio? A comunidade é a regra. Sendo a regra, você vai tentar sempre lidar da melhor maneira possível e, claro, que era muito ruim na época que você tinha esses diagnósticos hierárquicos. Eu me lembro, por exemplo, na DSM-3, você só podia fazer diagnóstico de TAG se a pessoa não tinha crise de pânico, porque o diagnóstico de TAG era um diagnóstico de exclusão. Ou, mais recentemente, você não pode fazer diagnóstico de TAG porque, se tiver depressão, é como se uma doença fosse mais importante que a outra e, portanto, você não consegue nem estudar a comorbidade. Claro, tem limites. Você não vai fazer diagnóstico de ansiedade em alguém ou de fobia com alguém de medo das alucinações ou alguém que está ansioso e confuso porque está em delírio, tá certo? Então, a questão do diagnóstico hierárquico em psiquiatria é importante. Vamos diagnosticar primeiro aquilo que é mais grave, mas eu acho que é ruim você hierarquizar o diagnóstico de ansiedade ou de depressão em um paciente. É melhor você descrever os dois diagnósticos. Ele não tem duas doenças. É que o que ele tem é melhor descrito com dois rótulos. Perfeito. E aí, sabendo que tem esses dois rótulos, isso pode ser um guidance, uma guia para o seu tratamento, tá? Muda os medicamentos. Algumas situações específicas. Eu acho uma situação muito difícil de tratar pacientes com transtorno bipolar para valer ou que estejam com depressão bipolar e algum diagnóstico associado ao transtorno da ansiedade, porque eu sei que são pacientes que o antidepressivo pode agravar o diagnóstico. Mesma questão, o paciente com transtorno obsessivo compulsivo e bipolaridade. Quer dizer, você vai dar 120 miligramas de floxetina para um paciente bipolar, você tem que ser muito corajoso. Para não dizer outro nome, né? Isso. Ou imprudente. E essas são situações realmente limítrofes que ficam testando a possibilidade de outros medicamentos que você puder usar. Um que é relativamente tranquilo é transtorno de ansiedade e déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. De um modo geral, quando você tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você passa a sua vida pisando no tomate. Você pisa no tomate esquecendo data de prova, esquecendo data de aniversário da namorada, não entregando trabalho na escola. E isso começa a te gerar uma certa ansiedade tônica na expectativa da próxima pisada no tomate. porque você costuma ter muita, leva muita porrada de volta. E essa ansiedade, então é muito comum a comorbidade, pelo menos com ansiedade generalizada. E o que eu vejo muitas vezes é que se você vai com muita sede ao pote e vai direto tratando o déficit de atenção, a ansiedade sai pelo teto. O paciente realmente fica muito mal e um resultado muito ruim. Então, mas aí se você trata o transtorno de ansiedade primeiro, no primeiro momento ele vai perder aquela energia que faz ele trabalhar, que é a ansiedade, porque o paciente com um transtorno de déficit de atenção, ele vai estudar na véspera da prova. Quando a água bate naquele lugar. Exato. Porque não tem mais jeito. Vai fazer o trabalho na véspera à noite. E aí, sob forte adrenalina, ele consegue focar e fazer. Então, quando você tira a ansiedade, você começa a perder mais ainda o funcionamento da pessoa. E aí é o momento que você vai tratar o transtorno de déficit de atenção com o psicoestimulante, depois que o paciente já está melhor do transtorno de ansiedade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri